Entrou em pauta um requerimento do vereador Iva Moraes que solicita ao prefeito do Recife a suspensão de um edital de chamamento público que trata de contratos municipais com comunidades terapêuticas. A vereadora Michelle Collins foi contra o requerimento e explicou as razões. Nós estamos aqui, senhores vereadores e vereadoras, para fazermos justiça. Nós não estamos aqui para dizer quem ajuda ou quem não ajuda. Ajuda, isso não é ajuda, o que a prefeitura está oferecendo para as comunidades terapêuticas. Isso é um direito dessas organizações. A portaria 388 de 2011 garante as comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial. Nós temos hoje essa garantia no Ministério da Saúde. Hoje as comunidades terapêuticas, elas têm um cadastro específico de estabelecimentos de saúde, sim. Então, isso tudo precisa ser respeitado. Nós temos hoje uma lei. A lei 13.840, tem a sessão 6, que trata na lei o acolhimento em comunidades terapêuticas acolhedoras, que fala que o acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência, porque é um direito também a abstinência e está na lei federal. Adesão e permanência voluntária, voluntária. Se falar que é involuntário, você já pode caracterizar que não é comunidade terapêutica, mas são clínicas que fazem outro tipo de trabalho diferente de comunidade terapêutica. Não é o modelo que nós estamos discutindo aqui. Do jeito que tem um bom médico, tem um médico que não é tão bom, tem um bom profissional, tem outro que não é tão bom, também pode ter uma comunidade terapêutica melhor do que a outra, como também pode ter um CAPS que dá um atendimento muito melhor do que o outro. Que é verdade, a gente sabe disso, porque a gente visita a rede. Então, em todos os lugares, em tudo que se faz, existem o que é melhor, o que não é tão bom assim. Mas isso não significa que a gente vai desqualificar o serviço, desqualificar os profissionais e dizer que eles não têm direito a ter recursos públicos, por exemplo, como é o caso das comunidades terapêuticas. O requerimento do vereador Ivan Moraes foi rejeitado em plenário. Música 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 Música